Olá a todos, vou só aqui fazer um vídeo muito, muito rápido, só para vos mostrar que hoje o Parlamento, esta zona aqui do Parlamento Canadiano, Parliament Hill, aqui em Ottawa, está enfeitado com bandeiras portuguesas, makes me so, so happy. Isto porque o Primeiro-Ministro Português, António Costa, inicia hoje uma visita oficial ao Canadá, de dias 2 a 5 de maio, hoje vai estar aqui em Ottawa, encontrar-se com o Justin Trudeau, o Primeiro-Ministro Canadiano, hoje ao final da tarde irá estar presente numa recepção à comunidade portuguesa e amanhã então o Justin Trudeau e o António Costa irão também para Toronto para o resto da visita e ir ter bandeiras portuguesas aqui nesta avenida junto ao Parlamento Canadiano. Estou tão feliz, só vos queria mostrar, isto é mesmo uma emoção tão grande, ver a luz do teu país, aqui no país em que dives, não é como imigrante, é, estamos, uh, exciting! Tchau! 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 Tchau!